Olá, olá, olá! Tem uma certa repercussão na internet, tem um grupo de teatro aqui também, a Todo Deseo, que trabalha muito essa cultura drag. E a Dolly é uma das pessoas que já tem esse trabalho há quase 20 anos, há mais de 20 anos, né? Há mais de 20 anos, desde 1995. E como que foi, assim, como que surgiu isso pra você? Como que era aquela cena, quando você começou e hoje também? Bem, o transformismo, ele existe no Brasil há muito tempo, né? A gente tem relato da década de 20, de já homens se transformando em mulheres. E na minha época, por exemplo, quando eu era criança, eu assistia muito o show de calouros do Silvio Santos, que era um show de calouros e tinha um bloco de transformistas e travestis. E eu adorava isso quando criança. Então, desde sempre, já existia essa cultura. E também, lógico, nas casas gays, né? Com todo esse glamour e todo esse foco da cultura gay. Bem, eu comecei em 95, assim, na verdade eu posso dizer que o teatro, eu sou ator, me influenciou bastante nisso. Quer dizer, eu acho que eu coloco o teatro como uma influência grande no meu trabalho como drag. E, enfim, as coisas foram caminhando, né? Desde criança, gostando dessa arte, mas também me experimentando, brincando, vendo seriados de TV da época e me identificando com as moças. Mulher Maravilha. Mulher Maravilha, Farra Falso de A Feiticeira, de Neogênio. A Xuxa era um grande ícone pra mim. E aí eu conheci a Madonna. Já conhecia, mas eu conheci a Madonna no seu trabalho, assim, no show Blonde Ambition. E aquilo eu achei maravilhoso. E eu acho que tudo isso me influenciou pra ser a drag que eu sou hoje. Não sei se você respondia, eu acho que eu viajei, mas vamos lá. Porque, assim, gente, eu completei a Dolly porque eu já gravei um documentário pra ela quando eu tava terminando a faculdade. Então eu tenho uma intimidade maior com ela, né? Tanto que o documentário eu trouxe aqui hoje pra... Vou colocar umas cenas pra gente ver também. E a Dolly, assim, ela é uma pessoa muito incrível, assim. Ela... Porque as pessoas confundem muito a questão do gênero, a questão da sexualidade com a questão drag. A drag, ao meu ver, é uma expressão artística que foge muito do gênero e da sexualidade. Então eu queria que você falasse um pouco disso pra gente. Você fala bastante isso do documentário. Ah, sim. Eu vou falar de mim e de Dolly Drag, que na verdade tem algo que seja comum entre as drags, mas eu tenho a minha particularidade. O que se espera de uma drag queen? Espera-se que seja uma figura exótica, uma figura engraçada. É o superlativo do feminino, mas também com a roupagem de entreter, né? Então, no meu caso, por exemplo, eu às vezes fujo muito do estereótipo de drag queen. Mas eu me considero uma drag queen. Ninguém pode falar que eu não sou uma drag queen. Há 21 anos de trabalho, ninguém pode dizer que eu não sou drag queen. Existem também drags que são heterossexuais, não necessariamente são gays. Eu acho que aqui no Brasil, acho meio difícil, né? Uma cultura latina, um homem heterossexual se transformar numa drag. Acho muito difícil. Mas existem no mundo homens heterossexuais que são drag. Aí existem mulheres que se vestem de drag também, né? A proposta de montagem do espetáculo Two Ladies é o universo feminino contemporâneo dividido em três atos. Two Ladies Golfers, all drink, all eat. Academia de Malvadas, matrículas abertas. E Vacas Bondage, dona das divinas tetas. Eu vejo muito com o RuPaul, agora com essa onda de drag queen, por exemplo, aqui em BH está sendo gravado. Um reality show de drag queens muito esperado no RuPaul, com um formato muito parecido. E eu vejo que está abrindo uma aceitação muito maior para a questão drag, mas ao mesmo tempo a questão trans, a questão ainda está deixada um pouco de lado. O preconceito ainda está muito grande, assim, ah, tudo bem, drag, mas a trans não. E as pessoas se confundem muito, assim. Como que você vê isso? Olha, eu não vejo por aí, não. Eu acho que está tendo conquistas. Eu acho que quando se fala, já é algo que não está mais na margem, né? Quando começa a se falar, você passa a ficar não oculto mais. E isso já é um grande avanço. Bem, na verdade, ser drag queen, ser transformista, são coisas opostas, ou podem ser juntos, mas não necessariamente são coisas que falam a mesma coisa. Mas a gente pode englobar isso como coisas que saem fora do padrão. E como está ligado também com, no caso de uma mulher trans, né, que é uma pessoa que biologicamente nasceu com o fenotipo de um menino, ou de um menino, ou de um homem, no caso, e aí ele se transforma em ela. Na verdade, ele se... faz essa transição, né? Na verdade, ele sempre foi ela, né? Então fica essa dicotomia, né? Ele foi ela. Ele sempre foi ela. Na verdade, ela sempre foi ela. Esse balaio que vem junto só tem a agregar. Por exemplo, as meninas do Todo Deseu, que você falou, elas são drags, inclusive super revolucionárias, no sentido que são muita arte, e que não se encontra comumente aqui em Belo Horizonte ou no Brasil, e que abraçam a causa trans, né? Porque a gente pode chamar que existe o movimento transgênero, que abraça todo mundo. Dregs, trans, CDs... Quer dizer, no meu entendimento, né? Porque tem uma militância que ela é tão... tão presa em conceito, que acaba que a gente pode falar coisas e ser mal visto. E não é essa a intenção, né? Então eu acho que o transgênero, ele agloba muito mais do que o trans, no caso, né? Os giz e croquetes também são, de certa forma, uma referência? Olha, eu... Bem, eu acho que nada acontece sem influenciar os outros, mesmo que os outros não conheçam. Eu recentemente consegui ter esse contato dessa história que é a Dizzy Croquete, que é uma história, né? A gente tem uma vasta riqueza de histórias, tanto em todos os níveis culturais, quanto também na parte mais focada pro transformismo. E elas são maravilhosas. Eu tive esse contato em 2010, eu acho. E é interessante como certas coisas que acontecem influenciam você, mesmo você não sabendo da existência disso. E, de fato, eu acho que elas são, talvez, as percussoras de um movimento que hoje as meninas do Toda Deseu têm resgatado. E eu acho que serve essa pergunta pra afirmar que não é o momento de agora do transformismo ou do drag queen. Sempre existiu isso. E sempre há momentos de expansão e de redução desta área, dessa arte. É porque houve um momento entre 2005 e 2010 onde o DJ reinava na casa noturna e a drag queen não tinha mais esse espaço, essa visibilidade tão legal que hoje em dia está retornando. Então, assim, eu acho que os percussores, eles vêm pra abrir portas pra gente e a gente, no futuro, perfeiçoar. Então, eu acho que... Na verdade, desicrocreti não tem o que aperfeiçoar em nada. Elas são maravilhosas. Eu acho que a gente tem que cada vez mais estudar essa arte que ainda... Eu acho que existem ainda outros materiais, outras inspirações que ainda não estão em visibilidade que a gente precisa resgatar. E o que eu acho muito legal também com essa onda da cultura drag, com o programa, é que muitas pessoas estão tendo a curiosidade despertando o interesse de ser drag. Às vezes já tinham o interesse e tinham um pouco de vergonha, de medo do preconceito. E hoje em dia eu vejo que cada vez mais... E você tem contato com essas drags mais novas? Como que é isso que você vê? Algumas até se sentem... Na verdade, se sentem não. Algumas dizem ser... Dizem que se inspiraram em mim. Ah, que legal. E isso é legal, assim. Mas eu acho que o mais legal... Você... Ok, tem uma drag que você acha máximo, mas não faça a drag que você acha máximo. Entenda que existe toda... Essa drag pegou referências de várias situações na vida dela. E você pode escolher isso para a sua própria vida de drag. Então, por exemplo, tudo que passa na minha vida, seja do colégio que eu estudei, seja do curso de estilismo que eu fiz, seja do que eu vejo na televisão, tudo isso eu coloco como arte para mim. Como inspiração para a minha expressão. Então, o que eu posso dizer dessa nova geração, que já vem pronta, já vem com o mercado aberto, com internet, com a possibilidade de você fazer compras de material para drag queen, o que é uma facilidade, né? E eu acho que, às vezes, na facilidade, você encontra, às vezes, situações onde vai ficar muito massificado. Que eu acho que, em contrapartida, quando se tem dificuldade, na época que eu comecei, de não ter uma loja de drag queen ou nada... Como que era isso? Como que você conseguia as roupas? E é isso que está. Nessa dificuldade, você tem a criatividade. Então, está tudo muito fácil. Mas o que você precisa, como drag queen, antes de tudo, é ter isso aqui, uma mensagem para passar. E isso não é fácil. Isso você não consegue em um ano, sabe? Senhoras e senhores, Lacerda's Casino Outer Springs presents Miss Mitny Del Rai, Miss Felicia Jolly Goodfellow, Miss Bernadette Bassenscher, the sisters of the Simpson Desert. It ain't Mr. Wright, the man of my dreams, the one who shows me true love, or at least it seems, with brown cocoa skin, and curly black hair, it's just the way he looks at me, that gentle love and stare. Finally, you come along, the way I feel about it, it just can't be wrong now. Uma última pergunta, assim, que até abrangendo um pouco esse universo LGBT como um todo, hoje em dia a gente tem tido casos, tem aumentado casos de violência contra jovens homossexuais, tivemos casos do atentado em Orlando, aqui no Brasil, teve um estudante do FRJ também que foi assassinado, travestis são assassinados também cotidianamente. como que você vê também um pouco desse cenário em que há cada vez mais essa presença, essa liberdade, mas por outro lado há uma onda conservadora, reacionária também, resposta muito grande, né? Tem várias coisas, a mídia hoje está cada vez mais cobrindo esses atentados. A parada gay, né, que existe em todo o mundo, ela se iniciou justamente por causa do massacre que teve em São Francisco nos anos 70 ou 60, eu não me lembro bem, no final 60 para 70. Sempre houve essa perseguição. Quanto mais as pessoas saem dos seus armários, mais vai ter agressão. É preciso que as pessoas se posicionem, é preciso que as pessoas se mostrem, é preciso que as pessoas mostrem o seu valor, é preciso que as pessoas tenham cuidado e autopreservação também, porque a gente sabe que o mundo que a gente está ainda é violento. bem, o que eu posso dizer é que o escândalo vem para que venham coisas boas, para ser, então o escândalo vem para ser identificado mal. E eu acho que às vezes é importante que aconteça certas situações, é desagradável, mas que a gente tire desproveito, para a gente identificar o que a gente precisa mudar. Não está tudo bem, né? Mas também não acho que está tudo mal, eu acho que já teve muitas conquistas, ainda tem muito para vir, mas já tem muitas conquistas, se a gente se pegar na lei, se a gente se pegar nos nossos direitos, a gente consegue transformar muita coisa ainda. É o que eu tenho para falar, gente. Muito obrigado, viu? Obrigado também. Obrigado a vocês. e até a próxima. Tchau. Posso mandar um dole e beijos? Dole e beijos. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.